Música Os gazeteiros de aula não podem mais ficar nos refúgios tradicionais espalhados pela capital. Desde a semana passada, a Prefeitura de Manaus proibiu a permanência de estudantes fardados em espaços públicos durante os horários de aula. Os guardas vão ter trabalho, pois tem muita gente ainda contrariando a norma. O horário é de aula, mas esses estudantes brincam de bola como se fosse fim de semana. A regra é simples, não é permitida a permanência de alunos fardados em parques municipais. Paralelo a isso, a gente vai estar em contato com os diretores da escola que estão nas proximidades do parque, para interagirmos com a Prefeitura com os diretores dessa escola, para a gente chegar a um determinado comum em relação aos alunos dentro do parque. Mas para tentar passar por cima da nova determinação, essa adolescente esconde o uniforme dentro da bolsa. Cenas como essa são bem comuns no Parque dos Bilhares, na Avenida Constantino Nery, zona sul de Manaus, segundo os próprios guardas municipais. Mas o problema é mais grave do que parece, como conta esse educador. O camarada tem que continuar aprendendo porque as demandas são muito urgentes, elas crescem a proporção que vão se passando o tempo. Cada semestre é um semestre, cada bimestre é um semestre diferente. Então a escola acaba sofrendo isso aí. Então como ela não se torna algo realmente interessante, é o que acontece, ele sai. Há uma incidência muito grande disso em função dessa estrutura que se falta. Opinião compartilhada por esse grupo de estudantes da rede estadual de ensino. Porque ele tinha que ter mais assim, um relacionamento melhor com um aluno, porque ele chega assim no rural. Pois é, se não fosse nada, gente. O especialista explica ainda que o problema é sentido no mercado de trabalho, com falta de mão de obra especializada, porque os alunos acabam desistindo da escola logo no ensino médio. É muito provável que eles acabem perdendo o interesse total e acabem se envolvendo com outras coisas. A iniciativa de monitorá-los ou de conduzir, reconduzi-los para a escola é favorável, é importante, é procedente e eu apoio particularmente. Só que a escola precisa ser um lugar em que eles se sintam bem, que eles achem interessante voltar para lá.